E aí pessoal, segue agora a segunda parte do vídeo, onde conforme combinado eu tive que jogar com outro personagem e o meu parceiro ele jogava com o Manski. Eu escolhi Zagara porque é um dos personagens que eu até que jogo bem, acho que o segundo é com o Artanis e o terceiro é com o Raynor, então esses são os três heróis ou classes que eu tenho preferência de jogar no modo cooperativo. E esse aqui é o mapa lá pra jogar, aí eu comentando com o colega que achei mais ou menos jogar com o Manski. As conduites não podem ser destruídas, mas as shuttles podem. Eles devem ser parados antes de chegar com as conduites e escapar. É, e conforme eu comentei assim com ele, que sem upgrades assim, no começo é bem fraco, mas depois que você, conforme você vai upando ele, com certeza ele vai ficando bem melhor. E aqui, esse mapa né, é basicamente você tem as naves do Protoss, que eles vão tentar escapar. Então, o que que você tem que fazer? Então, o que que você tem que fazer? É, você impedir pra que essas naves escapem. Então, por ser nave, você tem que focar suas tropas mais no modo anti-aéreo né. Então, um dos pontos fracos né, desse, da Zagara né, que é este herói que eu tô usando agora, é que tem uma pequena deficiência na parte de anti-aéreo. É, mais focado em ataque ao solo. Então, esse aqui eu vou ter que também reequilibrar as tropas também. Porque uma das desvantagens de jogar com a Zagara é que ela tem a limitação de 100 unidades. Então, assim, tem que calcular bem, mais ou menos, equilibrar entre tropas de terra e tropas aéreas. Mas, é bom é que você consegue fazer tropas assim, bem rápido. Então, isso é uma das grandes vantagens de eu jogar com a Zagara né. Então, pra velocidade de fazer tropas assim, é ótimo você jogar com este personagem. Você consegue fazer um monte de tropa e bem rápido. Então, é bom. Mas, é que conforme você vai avançando, conforme você vai avançando né, vai avançando o jogo. Então, ele não consegue ser assim tão forte. Então, outras classes, eles demoram um pouco pra desenvolver. E também pra fazer a quantidade de tropas. Mas, só que uma vez eles... Uma vez avançadas, eles conseguem superar bem mais a Zagara né. Então, assim, é um personagem bom pra você começar. Eu recomendo bastante. E é daqueles tipo Zerg né, que você faz uma penca de soldados e ataca assim em enxames. Então, isso é uma das grandes vantagens deste... dessa classe né, desse personagem. E é basicamente isso. Eu faço assim dois hatchery né, que é centro de comando. E eu faço uma terceira. Então, já dá pra você expandir desde o começo rapidinho. Estamos jogando agora no modo hard né. Só, eu notei agora que a gente já tava jogando no modo difícil. Mas, não é assim um bicho de sete cabeças. Dá pra jogar tranquilamente. A diferença entre o modo hard e o modo normal, é que no hard você já começa a ter ataque bem... Logo... Logo pelo começo. Mas, no modo normal não vem assim tanto ataque. E aqui, eu tô fazendo aqui a expansão. E em paralelo, vou fazendo alguns upgrades. Então, pra você assim desenvolver e criar tropas em grande quantidade, é uma ótima classe pra você jogar no modo cooperativo. É lógico que no começo também com a Asagara é um pouco difícil. Mas, depois que você começa a upar, ter todos os upgrades... Aí você consegue assim jogar tranquilamente. Enquanto isso, o meu colega ele vai focando no anti-aéreo. Né, colocando as defesas. Eu vou focando mais na parte de tropa, na parte ofensiva. Ele vai tá focando mais na parte defensiva. Que é com o Menski. Então, com essa quantidade eu já consigo fazer, realizar alguns ataques. Deixa eu criar algumas tropas pra anti-aéreo. Já consegui fazer algumas... Algumas bombas kamikazes. Opa, tá vindo me atacar. Deixa eu me proteger primeiro. Depois eu ajudo ele. Essas bombas kamikazes tanto de solo quanto aéreo, nossa, ajuda bastante. E aqui também o bom é que... Os drones, né, o espião... Na hora quando ele for lançar, ele acaba soltando duas de uma vez. Então, é bem fácil você... Coletar, farmar minerais e o gás. E deixa eu fazer um up, né, de Overlord. Pra melhorar a parte de detecção, né. Detecção daqueles tropas que são invisíveis. Mais... Deixa eu limpar essa parte, porque é a parte de... Missão bônus, né. Então vai vir uma nave aqui pra... Pra cá. Então deixa eu limpar aqui a área. E tá vindo... E tá vindo... Outras naves. E aqui os Overlord que eu fiz. Pra detectar... Tropas invisíveis. E posicionar minhas tropas aqui também, porque vai ser... O próximo ponto em que a nave vai vir aqui. Na missão bônus. Nossa, tá vindo muita unidade. Deixa eu fazer algumas unidades de terra. E algumas unidades... Aéreas. Então... No Starcraft, praticamente que você tem que... Dominar o teclado, porque... Você fazer tudo pelo mouse... Nossa, vai demorar muito. Então é... Praticamente que você tem que... Selecionar algumas teclas... E colocar atalhos. Então é bem rápido. Ih, destruíram. Caramba, mano. O transporte foi destruído. Nem vi. Então vocês podem ver o número 1, 2, 3, lá na parte de baixo. Desses são alguns atalhos que eu criei de algumas estruturas. Então eu consigo... Economiza muito no tempo... No tempo do jogo. Quanto na criação de tropas. Então é uma dica que eu... Que ajuda bastante. O 7, 8, 9 e o 0 são estruturas pra fazer upgrades. De... De armadura, de ataque, essas coisas. E de 2, o número 1 são as tropas. Todas as tropas que eu tenho. E o número 2 eu coloquei atalho pra... Pra você fazer os soldados, né? As tropas. Então isso ajuda bastante. Economiza bastante também o tempo. E nesse jogo assim, alguns minutos, alguns segundos fazem a diferença. Aí eu vou fazer alguns anti-aéreos. Mas já atingir a capacidade máxima. Amonto aqui as tropas. Deixa eu fazer uns upgrades de anti-aéreo. Aí fica por aqui mais pra destruir as... As naves de escaparem. Merce Frenzy está pronta. E por ser assim uma fase difícil, né? Eu não consigo assim, sozinho... Destruir toda a base inimiga. Talvez eu precisaria de reforço do meu companheiro, né? Mas acho que eu vou destruir pelo menos uma parte da base inimiga. Deixa eu ir lá pela direita. Olha os ataques. Tá meio assim... Tropas até que fortes. Nossa, essas bombas complicadas, os terrestres... Caramba, eles... Eles ajudam muito. O bom que essas bombas terrestres, né? É, tem um nome específico, mas eu vou chamar de bombas terrestres kamikazes. É que eles são gratuitos, né? Você não precisa pagar pra fazer. Eles vão surgindo de tempos em tempos. Então, ajuda bastante na Zagara. Deixa eu atacar uma parte da base inimiga aqui pela direita. E tem alguns especiais da própria personagem do herói. Upa, essas bombas, bombas terrestres. Eu escuto... Eu escuto... Você está batendo... Primeiro eu vou ficar aqui. O outro lado eu vou deixar pro meu companheiro proteger. Fazer uns hidralisks temporários. Esse E é mais pra... Turbinar, né? As minhas tropas. Porque eles ficam bem... Como é que fala? Bem fortes e ágeis. E esse D é mais pra soltar uma... Um enxame, né? Que cai do céu de várias tropas. Então ajuda bastante na hora de você realizar ataques. Deixa eu matar aqui. E agora voltar pra atacar. Caramba, só tá vindo tropa forte ainda. Escanso completo. Obrigado pela sua ajuda. Eles teriam sido perdidos sem você. Os objetivos vão sobreviver. Fazer algumas tropas terrestres. Aéreo. E lá vamos nós. Aí eu vou soltar o BB. Que é esse especial, né? Vem um enxame assim do céu. Várias tropas... É ataque terrestre. Isso que é meio ruim. Aí eu vou destruir uma parte aqui da base. Limpar um pouco. O que é que os tutelos estão fazendo a caminho de uma condição ativa. de uma condição ativa. Ninguém escapou das tropas. Aéreo. Eliminá-lo. Fazer mais tropas aéreas. O que é que os tutelos estão fazendo? E é basicamente isso. Vamos lá. Os tutelos estão sendo atacado. O que é que os tutelos estão fazendo? Não tem suficiente, Vespinha. Eu escuto. Eu escuto. Os tutelos vão nos encontrar em breve. Eu espero ouvir o seu plano. Um grande movimento está sendo atacado. Mais Vespinha necessário. Não tem suficiente, Vespinha. Sem dúvida. Como é que os tutelos estão sendo atacados. Não tem suficiente, Vespinha. O que é que os tutelos estão sendo atacado? Sim, como eles deveriam. Este mundo vai derrubar. A água, vamos lá. É, vamos lá. Vocês não vão fugir. Vamos matar aqui. Nós estamos prontos para... O que são suas comandas? Nosso base de alias está atrapalhado. Então, o Manski, assim, no começo, é bem fraco. Então, praticamente que eu que estou segurando o mapa, né? Essa fase. Que nem a primeira partida, ele que me ajudou, né? A desenvolver. Então, para começo, para você desenvolver, é bem fraco. Um, é, não tem outro jeito. Você vai ter que ralar mesmo. Eu acho que agora estamos na última onda. Nossa, veio um bicho gigante, hein? Que isso. Que isso. Está quase terminando a fase, o mapa. Estamos quase conseguindo terminar a missão. Certo? Nós precisamos fazer idade para evitar o seu escape. Evolução. Nosso aliás estão em combate. Nosso aliás estão em combate. Nosso base de alívio está acertado. Nossos corpos estão sob ataque. Nosso corpos estão afastados. Nosso corpos estão afastados. Nosso corpos estão afastados. Aqui, aqui, aqui. É basicamente isso. Espero que vocês gostem do vídeo. Deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Valeu! Tchau, tchau!